Música Galera, beleza? A Machine Prez aqui trazendo mais um videozão pra vocês e dessa vez galera estamos aí no Forza Horizon 4 na DLC Lego aí pra gente continuar o nosso, né? Pra montar a nossa oficina, juntando peça pra montar a oficina Então deixe seu like, se inscreva no canal se for inscrito, ative o sininho É isso aí galera, vambora aí, padrão, com daquele jeito, né? Já selecionei até uma corrida ali, lembrando, faço live na StreamCraft, link na descrição Vambora Eita nóis, vambora Vai como, né? Daquele jeito Curva à direita, beleza, curva à direita, entendi Eita, passei direto Ah, não, vamos voltar por aqui mesmo Nossa, vamos quebrar tudo os troços Circuito de ConsCountry, Rally É encontrar, mudar para o evento normal, solo Ah, é ConsCountry, tem que trocar de carro, tem que pegar uma Nossa, é ConsCountry, agora lascou-se mesmo Agora lascou Que tem off-road Ver o que que dá pra pegar Que ande bem no barro Nossa, tem tanto, tem um tanto carro Velocidade, aceleração Ah, vai com essa azulzinha, capaz de ganhar ainda Tomara que dê certo, né? Porque, vai ver ele que não vai Olha Olha que top essa picape Das antigas, olha Rebaixada, eu rebaixei ela Tem roda Olha o outro ali com chamas Vambora, vamos daquele jeito Ah, nossa Pera aí Ah não Ah, não é possível Pera aí, vou ter que reiniciar a corrida É sério mesmo? Ou não precisa? Vamos ver, né? Eu acho que não vai precisar iniciar Porque, na moral, o negócio no meio ali do... Ih, a picape não vira Ih, vai ter que sair do evento que essa picape não vira Ela não vira Vai ter que sair do evento e trocar de carro Brincadeira mesmo Picape tão bonito e não vira Não quero de equipe, eu quero de um evento normal Vamos ver aqui, vamos trocar Aí, aí complicou, né? Deixa eu ir na Hummer direto Porque tem uma Hummer aqui que é da hora Pelo menos a Hummer vai ficar na frente Os carros de Drift Se pegar esses carros vão... Sair de lado até não dar mais Vamos de Hummer Como é que é com as Country mesmo? Vamos de Hummer Dessa vez não vai certo Né? Dessa vez não vai certo E não daquele modelo ali Tinha que reiniciar, infelizmente Isso, esquece... Aí eu esqueço de trocar marcha Parabéns, Machine Agora dá pra entrar... Passar nesse negócio aí, sem problema Vai, vai, acelera Acelera que os caras não estão de brincadeira Tem mato? Não dá pra andar com o carro rebaixado Corrida... Assalto de terra Nossa, é cheio desses negócios aqui pra passar aí, hein? Mó BO isso aqui Ó, é um aeroporto aqui Olha Ai Calma Eita Calma Calma, Calma Calma, Tchê Vambora Calma 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 Passa dentro esses... Ó O negócio Deu um bug ali Agora Véio que sono, hein? Calma Nossa, eu tive que frear um monte ali Tem que juntar dinheiro pra montar essa oficina Calma, calma Devagarzinho Devagarzinho que dá pra ir numa boa Devagarzinho que dá pra ir numa boa Calma Calma Essa... Essa Hammer tem muita marcha Ela troca de marcha cedo Na verdade Esse é o problema dela Ela troca de marcha cedo Ó os caras aí, ó A troca de marcha é muito cedo Nossa, eu peguei uma distância Da hora dos caras, hein? Olha Eu peguei uma distância mesmo que... Cortando Cheguei cortando o giro daquele jeito Eita, nós Bora, galera Tem que montar essa oficina Ó, desafio Ganhei 60 peças Peraí Deixa eu ver aqui Quantos que falta Ó, tá faltando pelo que parece Ó, 40 peças É só pegar mais uma dessa de 40 Vamos até ela lá Vamos embora Na verdade Vamos teleportar, né? Não precisa também correr até... É outro circuito? Não, é mais pra frente Teleportei pro lugar errado É outro circuito Nossa, de novo lá dentro do autódromo É o que dá mais peça, né, galera? É o que eu tô fazendo Que dão mais peças, né? Porque senão vai ficar muito demorado demais Ó, vamos trocar de carro Vamos ver aqui Buique Será? Ah, vai tentar Vamos tentar uma coisa doida, galera Vamos tentar fazer de limousine Vamos tentar fazer Vamos tentar fazer a corrida de limousine Vamos tentar, né? Não custa Não custa, né? Vamos tentar fazer de limousine Daquele jeito Meu, caraca Isso aí vai dar muito ruim Já tô vendo já, galera Já tô vendo Quê? É uma arrancada isso aqui Olha Olha Uma arrancada Eu ganhei de limousine Isso é louro, filho Na moral Na moral, cara Eu tenho que deixar o like Aí ganhou uma arrancada De limousine Ah, não é possível Ó, vamos lá pra oficina Aí, nossa Na moral De limousine De limousine Isso é louro, filho Ó Olha Não vira que é uma beleza, né? Só eu mesmo pra inventar essas coisas Fazer um racha de limousine Olha Olha Vai de lado assim, né? Eita Olha eu mesmo, né? Sou ruim que só pra dirigir esse troço Vamos pilotando Vamos dar uma pilotada Na Na limousine Na limousine Um racha lá Porque se não Já era, né? Se fosse com essa limousine Pois ia ficar feia mesmo Calma Onde que é assim? Nossa, é lá pra Nossa, o Pega os radar, galera Começa a passar pelos radar E começa a dar esses problemas aí Né? Os radar É Nossa Horrível fazer drift com isso aqui É horrível Mas vambora Vamos embora Que não é Vai pra lá De limousine Fazendo drift É horrível É horrível, galera Não freia Não Não Vira É horrível A limousine É horrível Não vira Virar Vira, né? Mas não Olha Olha isso, galera Tive quase Parar Fazer a curva Vou cortar aqui Já Mas não dá Ah, não acredito Ficou presa Não, não Vamos ver, né? Montou a oficina Vamos ver Construir Ih Olha a oficina Eta Nós Uma oficina Pra nós Aí, ó Aí, ó Novos desafios Super sorteio Nossa Daí vai Plinhar a casa Nossa Galera Olha isso 380 peças Pra montar Né? Então Eu vou ficando por aqui Valeu Música Ficou presa Can I park right here Fresh from the pit Engine south nice With the new V6 And my kicks is clean And I'm mean When I drive by Watch me leave The party didn't start Till I hit the scene Don't you know me I'll make them scream Strictly business In this game To win it Premises get crossed As I pass my finish It's